um comparativo bem rápido bem simples está o primeiro vídeo talvez no brasil que é rotenberg rotenberg uma marca alemã onde seus produtos são ou são fabricados na espanha ou na alemanha comercializada aqui no brasil ajadori red também marca alemã fabricado na china parece ser a mesma coisa o grip é muito igual né os detalhes aqui com pequenas diferenças apenas em breve vamos fazer um vídeo desse alicate da lobster fabricado no japão um fabricado na china outro na espanha marca rotenberg o que eu gostei dessa ferramenta primeira coisa nas duas né veja que os mordentes das duas o acabamento muito bom ajuste de sete posições parece que foram fabricadas na mesma matriz gostei muito dentro desse cabo da rotenberg por causa dessa pequena voltinha e o alicate da gedori ele também tem um grip muito bom mas eu achei o grip mais confortável da rotenberg a espessura desse mordente aqui ó apenas 6 milímetros por ser maior né tem 8,5 milímetros é de 52 milímetros uma ferramenta de 300 milímetros 12 polegadas o alicate da rotenberg 39 milímetros só 326 gramas muito levinha né gente uma ferramenta muito maneirinha para você carregar aí no no seu dia a dia na sua maleta por então para ser vicinho ali em áreas muito confinadas pelo tamanho dela fantástico esse aqui de 2 polegadas tem 485 gramas o tratamento térmico na na mandíbula aqui diz que no site diz que ele é tratado termicamente na no site da gedori ele é normatizado pela din ISO 8976 que especifica as dimensões principais de alicates conjuntas deslizante e testa a sua obtida para funcionar em conformidade com a iso 5744 estou gostando muito da gedori head pessoal para superfícies arredondadas e também sextavadas o ponto de contato ocorre em três pontos do alicate a mesma forma que o gedori head a mesma forma que o gedori head se encontra ele disponível em várias lojas inclusive na palácio das ferramentas palácio das ferramentas ele está custando apenas 50 e poucos reais esse aqui já é mais difícil de você achar porque é uma ferramenta que ela foi meio que descontinuada aqui no Brasil mas eu entrei em contato com eles da Rottenberg até o próprio distribuidor aqui no Paraná eles falaram que irão disponibilizar novamente essa ferramenta né foi uma dica minha porque eu achei uma ferramenta muito bacana muito interessante pelo seu peso por ela ser uma ferramenta muito delgada então eu acho que é uma ferramenta que vale muito a pena se você achar aí você tem aí outras ferramentas dessa marca a outras chaves bomba d'água muito bacanas e ele funciona de forma automática abre automaticamente quem sabe em uma hora eu faço um vídeo dele bom pessoal então é isso aí que eu queria apenas falar para vocês